Olha gente, tem roupas de 15 reais para você aqui em Toritama, se liga aqui nesse fornecedor hein, que está aqui em Toritama esperando você na Galeria Nirã Minhas amigas, olha só esse padrão de 15 reais, juvenil, mercadoria que vai sair de 10 até os 13 anos, beleza, está aqui na Galeria Nirã Fornecedor muito top, com conjuntos vestidos, minhas amigas, nos tecidos Duna, eles tem assim ó, padrão top A LDFest está aqui então esperando você, já chega naquele mega like, vai deixando aquele like, compartilhando e fala que veio aqui no Marcos Vendas, Toritama e região Pessoal, lindas peças, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, um tatinha, deixa eu mostrar aqui já esse número aí para você, lindo demais pessoal Nos tecidos Duna liso, tem o Duna pipoca, já o contato 0819-8299-5536 e 7909-2451 Galeria Nirã, o AC Box 14, está aqui então esperando você em Toritama, Pernambuco Pessoal, olha só o padrão, e as costuras aqui é top hein, beleza, olha só, isso é um short saia Muito bom, conjunto aqui é o preço de 15 reais Os vestidos lá em cima está o preço de 15,50 E só lembrando que 10 peças, já está fazendo envio né, fala com essa jovem aqui viu Já faz envio, envio nas excursões, faz correio também Não, só transportadora e excursão Gente, tem nas cores branca também? É vestido Vestido, isso é conjunto ou é vestido aí? Conjunto Conjunto, pessoal, na cor branca eles também tem aqui, pessoal procura muito aqui essas cores ó Cor branca, gente, muito legal aqui, fornecedor de confiança, está aqui em Toritama, tem variedades aqui pessoal 10 peças já está fazendo envio aí nas excursões, então as minhas amigas que estão chegando aí então Conferindo, padrão diferente para você aqui em Toritama na LD Fashion Esperando você na Galeria Nirã, não perde tempo Pessoal, vou mostrar aqui ó, para vocês Que é muito legal essa mercadoria, com a marração Tem um conjuntinho de cropped, de short, de vestidos Gente, padrão diferente aqui para você A LD Fashion está aqui em Toritama Esperando você com essas ótimas mercadorias Fala que veio aqui com a gente Olha pessoal, muito legal Esse aqui é short saia também Esse aqui já é, é também short saia Olha o padrão já, muito legal E você já conferindo Fornecedor top, de confiança Está esperando você, então não perde tempo Leva já para a sua confecção A LD Fashion esperando você Em Toritama, Pernambuco Olha pessoal, tem moda praia para você aqui em Toritama A partir de 11 reais Tem moda praia para você Tem shorts aqui ó Esse aqui está de quanto, jovem? 12 reais 12 reais Aqui a gente tem de 9 reais, pessoal Olha só, esse é o viscolinho, hein? Viscolinho Gente, olha só o short que eu tenho para você De 12, de 9 reais 12 reais aqui para você Tem o MGGG MGGG Esse aqui está de 11 reais aqui Saída de praia Pessoal, muito legal O vestido aqui está quanto, hein? 15 reais 15 reais, pessoal, olha só Saída de praia para você Eu tenho aqui Em Toritama, Pernambuco Olha esses shorts Que a gente tem aqui também, gente Olha só Que tamanho? Esse aí é o do Nalinho, né? Esse é o do Nalinho, né? Esse é o do Nalinho Esse é o do Nalinho Esse é o do Nalinho Esse é o do Nalinho, né? O do Nalinho O do Nalinho De quanto ele? De 12 reais 12 reais Minhas amigas, se liga aqui então Nesse fornecedor Aqui de Toritama, Rosa Rara Está esperando você 0819-9939-8225 Esperando você aqui Em Toritama, Pernambuco Faz envio aí Nas excursões, né? Excursão Transportadoras Gente, se liga aqui E confere aí Esse super fornecedor Está esperando você Todo o Brasil Só estar aqui então Com essas ótimas mercadorias E você já conferindo com a gente Pessoal Peças a partir de nove Eu tenho pra você aqui Em Toritama, Pernambuco Minhas amigas aí então Leva já pra sua confecção Ó, o verão chegou E você já tem aqui Moda Praia de 11 reais Muito legal Gente, olha só Esse aqui já é um tamanho plus size De 12 reais aí Bem legal, né? Vou trazer aqui também Esse Instagram aqui Gente, o Instagram deles lá É o Rosa Rara Beleza? Você está no Instagram aí então E você já conferindo com a gente Compartilhando Chega naquele Mega Life Fala que viu aqui No Marcos Vênus Soritama e região Leva já pra sua confecção 9939-8225 Rosa Rara No Instagram Você conferindo com a gente Moda Praia Pessoal Short de nove reais Muito bom Fica com a gente E compartilha, hein? Olha, pessoal Essas blusas que eu tenho Pra você De 14 reais Aqui em Toritama Preço está bom, gente Se liga aí então Que é pra você ganhar dinheiro Aí na sua região Na sua cidade Blusas de 14 reais Esse é o Duna, né, Joga? Duna Gente, ó Tem os tecidos Duna Esse aqui é o que? Esse tecido aí Esse é importado, né? Blusas importaram De quanto aí? 25 25 reais Isso aí já é Blusas GG É isso Até o G3 Pessoal Tem moda plus size Aqui pra você Esse fornecedor Aqui de Toritama Olha só essa variedade, gente Muito legal Blusas aqui De 14 reais Gostei do preço, hein? Tem as regatas ali De 12, hein? Regatas de 12 Pessoal A partir de 12 O jovem já tem aqui Mercadoria O envio aí É quantas peças, Joga? 20 peças 20 peças Faz correio, você vem? Faz correio Só discussão em transportador, né? Gente, ó Se liga aqui, então Aqui nesse endereço aqui Nesse contato Ó, pessoal A D Modas está aqui Esperando você em Toritama Na Galeria Nirã 0819-7114-3355 Esperando você aqui, então A D Modas Com moda feminina pra você Não perde tempo Blusas aqui Importada E Duna também E o outro contatinho Aqui já pra você 0819-8254-9423 Esperando você Na Galeria Nirã Variedade, pessoal Tem cores aqui, ó Lindas cores Esse aqui é o que? É o... Que tecido é esse aqui? Esse é o... Ribana Ribana, né? Gente, ribana canelada Eles têm de 12 reais Olha só 12 reais ali 25 reais aqui E aqui a gente tem de 14 reais Minhas amigas Blusas lindas aqui, ó Pra você Em Toritama, Pernambuco A top essa mercadoria, hein? Pra você levar já pra sua confecção O fornecedor é novo, hein? Está aqui então esperando você em Toritama Olha o Instagram aqui É Andresa, né? Isso, Andresa Andresa Underline .mf Esperando você aqui em Toritama, Pernambuco Chega naquele like aí, pessoal Deixa o like Compartilha E fala que veio aqui no Marcos Vendas Toritama em região Deixa eu mostrar aqui Que eles têm outros modelos aqui também, gente Olha só Mostrar aqui bem de pertinho pra vocês Ó Tem essa aqui com o botão E a gramatura é boa, gente Muito legal Não é aquele tecido transparente, não Olha isso aqui, gente Muito bom Deixa eu ver se esse... O short vende também, jovem? O short vende também? Só as blusas Só as blusas Beleza As minhas calças Ó, turma Pra você aqui chegando Se ligando, minhas amigas Fala que veio aqui no Marcos Vendas Toritama em região E confere já Esse super fornecedor aqui De Toritama, Pernambuco Beleza Galeria Nirã Está aqui então Entre o setor 1 e o setor 2 Em Toritama E aqui você conferindo com a gente Tem aqui esse fornecedor E aqui já tem esse Arroz Arrado Vizinho aqui, pessoal Está esperando você Beleza Então chama no like Compartilha Olha essas mangas, gente Muito lindas, hein Isso aqui já é um crepe já Isso aqui já não é dum Isso aí é um crepe Bem legal, né Olha só Muito legal, pessoal De 14 reais aqui essas blusas O preço está bom Pra você que chega, se liga Abração pra você Chega no like Vai compartilhando E conferindo aqui A AD Moda Fashion Esperando você em Toritama, Pernambuco Padrão diferente pra você Chega o preço Já estou trazendo aqui pra você Beleza? Tamo junto